Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um da série especial fim de ano e a maquiagem de hoje, ó, arrasei, né? Arrasei, fala sério. Gente, eu fiquei muito feliz que vocês gostaram do último vídeo que eu postei, eu fiz com tanto amor aquele vídeo porque você sabe que eu tinha perdido o vídeo que era pra ver semana passada, aí eu tive que refazer e fiz uma maquiagem muito mais bonita. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, muito obrigada pelos comentários, muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz. Eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem também, tá? Então eu trouxe uma maquiagem com delineador, com cílios postiço e um batonzão que eu sei que vocês gostam muito, mas tu pode optar o batom que tu quiser, botar cílios ou não, mas a proposta é a ideia da maquiagem que é o ponto de luz, de novo, já fiz essa maquiagem aqui, mas agora eu trouxe uma maneira mais fácil de fazer, então eu espero muito que vocês gostem e vou deixar mais redes sociais tudo aqui embaixo, me sigam lá no Instagram, no Snapchat, no Twitter, em todos os lugares, tá bom? Um beijo e vem acompanhar o vídeo comigo. Então vamos começar essa maquiagem gótica suave pro Natal. Gente, não é gótica suave, mas é que eu adoro o tom de roxo, esse bocão aqui é opcional, só que eu queria fazer um estilo mais diferente pra pegar todos os estilos e personalidades. Então, eu já apliquei aqui um corretivo na minha pálpebra e isso vai ser o meu fixador, tá? Eu vou pegar uma sombrinha iluminadora e fazer o pontinho de luz bem no arco aqui da sobrancelha, onde levanta, sabe? Bem aqui no meio. E depois, só esfumando pros lados, porque eu quero que o ponto que fique mais iluminado é só este aqui, ó, igual nessa outra. Agora, eu vou pegar um pincel de esfumar e uma sombra rosinha clarinha e vou começar a fazer o primeiro degradê do meu côncavo. E subo bem rente a sobrancelha pra no meu olho aparecer. Peguei um outro pincel de esfumar e com uma sombrinha marrom, com um fundo rosado, vou fazer no segundo degradê, que é aqui bem no côncavo, ó. E vou intensificar bastante essa cor, aplicando várias vezes. Com um pincelzinho de detalhes, eu vou aplicando essa sombra roxa bem no meu côncavo, bem onde afunda, pra deixar com mais profundidade. E nisso, eu já escureço aqui o cantinho interno, porque eu vou fazer tipo aquela cópia pra luz. Então, eu escureço aqui. Gente, eu tô séria, porque eu tô concentrada. Ó, e vou escurecer aqui também. Ó. E com esse mesmo roxo, eu já vou puxar aqui embaixo. Deixa eu olhar pra cima. Com esse roxo mais quente, vou dar uma esquentadinha aqui no côncavo. Agora são tudo detalhes, tá, gente? A maquiagem é bem facilzinha. Só é vários degradês de roxo. Essa parte do meio que sobrou, eu vou preencher com aquele primeiro rosinho que a gente passou no côncavo. E vou entrando no roxo mais forte pra dar um degradêzinho. Agora eu vou passar um fixador de sombra pra grudar esse pigmento dourado com rosa. Então eu passo só nessa parte mais clarinha. Esse pigmento maravilhoso eu ganhei da minha amiga. Vi, obrigada, amiga. Eu amei. Tô amando fazer essa maquiagem. Gente, a Vi é uma menina que eu conheci aqui no YouTube. E eu levei pra minha vida. Vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês olharem. Ela faz umas maquiagens lindas. Que eu amo. E esse pigmento, se eu não me engano, era Cigana Cosméticos. Mas agora eu não me lembro qual é o número. Vi, tu anota aqui embaixo qual é o número pra mim, por favor. Gente, vê nos comentários se a Vi comentou, tá? Acho que ela comenta, sim. E agora eu vou passar um pouquinho de fixador aqui embaixo dos olhos. Agora com o mesmo lápis que eu usei na boca, eu vou passar ele aqui dentro dos olhos. Que é esse da Boticário aqui, eu amo muito. Acho linda a cor dele. Olha. Eu usei esse lápis também no primeiro vídeo de especial fim de ano. Mas usei na pálpebra. Então aqui, ó. Várias formas de usar o mesmo lápis. Delineador é o meu queridinho. A toque de natureza. Vamos lá. Então agora eu vou ficar quietinha. Eu já tô quietinha nesse vídeo, né, gente? Não sei. É um domingo de manhã. Tô meio... Meio dormindo. Mas vamos lá. Uhul. Ficou bom, né? Tô treinando, gente. Também é difícil pra mim fazer delineador em mim mesmo. Cada vez é uma emoção, é uma aventura diferente. Mas acho que foi. É bem facinho de fazer, né? É só um degradêzão de tons de roxo. Um pigmento bem bonito que pode ser da cor que tu quiser. Pode ser um bronze. Pode ser um dourado. Pode ser um rosa. Pode ser um branco. Eu usei esse douradinho que eu amo. Ai, Fih. Obrigada. E o que eu vou fazer agora? Vou aplicar cílios postiços. Que olha que coisa rica onde eles estão guardados meus cílios. Gente, eu sempre deixo guardadinho meus cílios em alguma coisa que seja mais redondinha. Pra não perder a anatomia aqui, ó. Então, se tu não sabe, tu pode usar os cílios mais de cinco vezes. Não é descartável, tá, gente? Só tem que saber cuidar direitinho. Limpar e guardar sempre em alguma forminha redondinha. Se tu botou fora a caixinha, é claro. Se não, tu guarda a caixinha e bota na caixinha. Enquanto meus cílios vai secando, vou terminar aqui a minha pele com vocês. Vou utilizar um bronzer. Mara, que eu ando usando bastante nos meus tutoriais. Que eu gosto dessa cor mais quente, assim, pro verão. O iluminador, que é o meu favorito da vida. Minha paixãozinha. Eu não sei o que eu vou fazer quando ele acabar. Vou passar rímel nos cílios inferiores. Também, pra ir adiantando. Esse eu gosto bastante quando eu vou aplicar cílios postiços, sabe? Porque eu consigo pegar ele bem na raiz e juntar com os cílios. E não borra tanto aqui na parte de baixo, porque ele tem a base bem pequenininha. Esse lábio, gente, é muito macio. Então, pra passar ele na pálpebra móvel é muito bom. Na boca é bom. Mas ele é um lápis de olhos. Beijo. Gente, esqueci de uma coisa. O ponto de luz aqui no meio. Peraí. A mesma sombrinha que a gente usou pra iluminar abaixo da sobrancelha. Eu vou botar aqui um pouquinho, ó. Prontinha. Então, vamos pros produtos utilizados na pele. A base que eu usei é essa da Mary Kay, que eu amo de paixão. A Ivory 6 é a minha cor. O corretivo que eu usei é da Natura Aquarela, que eu estou amando demais, gente. Eu amo esse corretivo. O primer que eu usei foi esse aqui da Maybelline New York, que ele é um primer que disfarça a vermelhidão da pele e tal. Eu gosto bastante da textura dele. O bronzer, então, que eu usei, acho que vocês já viram, é esse aqui, que eu até hoje não aprendi a falar o nome, mas que eu amo ele. Olha o tamanho dele, gente. Gigante. E o pó que eu usei pra matificar o rosto foi esse aqui também, da Maybelline, cor 01. Acho ótimo esse pó. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem totalmente diferente. Acho que vocês nunca pensaram numa maquiagem assim, processo de final do ano, né? Numa festa, tu vai sair no Réveillon, gente, vai arrasar na noite, tá? Então, muito obrigada por ter assistido até o final. Um big beijo e fique com Deus. Tchau.